Glória a Deus, saúdo a todos com a paz do Senhor. Mais uma vez, nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus para trazer uma palavra ao seu coração através do canal Fonte de Graça Oficial, que aonde você estiver, a graça e a misericórdia do Senhor possa te alcançar. Agora, convido você que está me assistindo agora a abrir a sua Bíblia no primeiro livro da Bíblia, no primeiro capítulo, livro de Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 1 e versículo de número 2. Diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Eu gosto muito do livro de Gênesis porque ele vai nos trazer algumas revelações a respeito da criação, vai trazer também informações sobre a queda do homem e nele também está descrito a provisão de Deus diante disso. O capítulo de número 1, ele trata de toda a criação, de tudo o que Deus fez, de todas as plantas, os animais, de tudo o que existe. E o versículo de número 1, ele vai nos dizer o princípio, as coisas que Deus fez no princípio enquanto não havia nada. O versículo que nós lemos aqui, o primeiro versículo, diz que no princípio criou Deus, os céus e a terra. Eu acho muito interessante essa expressão quando é descrito aqui céus e terra, porque eu acho interessante a forma como é descrito. É interessante a ordem como é descrito aqui neste versículo. Vai dizer que Deus criou os céus e a terra. Então, dá para entender que primeiro Deus faz os céus e depois Deus faz a terra. Mas tudo na palavra do Senhor tem um propósito, tudo tem um motivo. E isso aqui não está escrito em vão. E nós podemos tirar um proveito disso. Quando a Bíblia fala que Deus criou os céus e depois Ele criou a terra, nós entendemos que Deus quer nos ensinar algo a respeito de prioridade. Deus nos quer ensinar que na nossa vida nós precisamos ter uma escala de prioridades. É tanto que na Bíblia está escrito, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, eu entendo que a partir do momento em que eu coloco os céus em primeiro lugar na minha vida, aí as coisas vão começar a andar. Quando eu deixar os meus próprios interesses, quando eu deixar as minhas próprias vontades e começar a querer viver conforme o reino, conforme aquilo que está lá em cima, aí as coisas vão começar a ir para frente. E eu entendo também aqui nessa expressão que Deus cria primeiro os céus e depois a terra, porque Ele precisava criar algo primeiro para que servisse de modelo, para que nós possamos seguir. Então, quando Deus cria primeiro os céus e a terra, Ele está querendo nos dizer que a terra precisa ser conforme o céu. Deixa eu te falar uma coisa, não é a terra que rege o céu, mas sim os céus que regem a terra. Por isso que o Senhor vai criar primeiro os céus, para que nós possamos olhar, para que nós possamos ver tudo o que acontece lá em cima e fazer da mesma forma aqui embaixo. A nossa vida, ela tem que estar conforme o céu. O nosso cotidiano tem que estar conforme o céu, precisa estar em ordem, precisa estar em santidade, precisa ter louvor, precisa ter adoração. Toda a nossa vida, ela tem que estar sempre voltada para o céu, porque as coisas primeiro acontecem lá no mundo espiritual, lá em cima, e se refletem no mundo aqui embaixo. É do céu que vai vir a bênção, é do céu que vai vir a libertação, é do céu que vai vir cura, é do céu que vai vir um milagre, tudo vem lá de cima. E nós precisamos entender isso. E a partir do momento que nós temos essa ciência, nós temos esse conhecimento dessa coisa, aí as coisas começam a andar na nossa vida. A palavra diz, não andeis ansiosos com o que é a vez de comer ou com o que é a vez divertir, porque o nosso corpo é mais importante do que o alimento. Às vezes nós estamos preocupados com as nossas coisas aqui de baixo, nós nos preocupamos com o dia de amanhã, nós nos preocupamos como que vai ser amanhã, nós vemos as notícias saírem nos jornais, na televisão, nas redes sociais, nós ficamos preocupados como que vai ser a minha vida amanhã. Será se eu vou vestir, será se eu vou comer, será se eu ainda vou ter um trabalho, mas Deus me mandou aqui nessa noite para dizer para você, não se preocupe com o dia de amanhã. A palavra fala que se o Senhor veste um lírio do campo, uma moita de capim e nem mesmo Salomão se vestiu como ele em toda a sua glória, um simples capim, uma simples planta que hoje seca e amanhã é lançada no fogo. Veja nós que somos filhos do Senhor, o Senhor cuidará de nós muito mais bem do que isso, então nós não precisamos nos preocupar com as coisas que estão acontecendo, nós não precisamos nos preocupar com o dia de amanhã, nós não precisamos nos preocupar com as nossas aflições, com aquilo que vem para tentar nos desanimar, porque nós temos que olhar para o céu. Apóstolo Paulo vai dizer que esquecendo-me das coisas passadas, eu sigo para o alvo, porque o foco dele não eram as coisas que estavam aqui embaixo, mas o foco dele era aquilo que estava lá em cima. O foco dele era a salvação, o foco dele era o céu, o foco dele era o Senhor Jesus, era Deus, era o Espírito Santo, era o reino do Senhor. Quando nós entendemos isso, a nossa vida começa a andar. Aquilo que estava parado agora não está mais, aquilo que estava estático, sem movimento, começa agora a desenrolar, porque nós esquecemos os nossos próprios interesses e começamos a lembrar só do Senhor, só daquilo que está lá em cima, que é isso que interessa. E o versículo de número 2 vai nos trazer uma expressão muito interessante, vai dizer a terra, porém, estava sem forma e vazia. Quando ele fala que a terra, porém, eu entendo que a terra que agora vai ser descrita em uma situação contrária do normal, porque é assim quando você vai dizer uma frase e você coloca a palavra porém, é porque tem algo que a partir dali não vai sair do jeito que tinha que estar. E é assim que o versículo de número 2 vai descrever a terra, vai dizer que esta terra que no início ela tinha um porém, e parece que eu vejo isso nos dias de hoje, muitas pessoas com um porém na vida, muitos corações com um porém, algo que impede a pessoa de progredir, algo que impede a pessoa de andar nos caminhos do Senhor. Eu lembro da história de Namã, a palavra vai dizer que Namã era um capitão, Namã era uma pessoa forte, Namã era um homem de status, Namã tinha nome, Namã tinha riqueza, mas a Bíblia vai dizer que Namã tinha tudo isso, porém, Namã era leproso. Quando Namã chegava na casa dele, ele tirava aquela armadura, aquilo estava dentro dele, e ele olhava e ele não conseguia dormir, ele não conseguia se relacionar com a sua família, ele não conseguia fazer nada, porque tinha um porém na vida de Namã que o impedia de se relacionar normalmente com as pessoas, impedia a ele de ter uma vida, uma vida normal, e hoje, nos dias de hoje, as pessoas estão assim, estão com um porém na vida dela, que impede as pessoas de progredir, impede as pessoas de ter um bom relacionamento com a família, com as pessoas que estão ao teu redor, mas nessa noite o Senhor me mandou aqui pra dizer que o Espírito Santo está pairando aí sobre você, pra tirar todo esse porém da tua vida e te trazer de volta à normalidade, pra você começar a viver as bênçãos que o Senhor tem pra tua vida. Olha só a situação dessa terra. Parece até que é a mesma terra que Jesus falava lá na parábola do semeador. Eu não sei se você entende o mesmo que eu, mas quando a Bíblia vem falar de terra, ela fala de coração, ela fala do centro do nosso sentimento, aonde são plantadas emoções, aonde é plantada a palavra, mas se tiver um porém, se tiver uma vírgula nesta terra, aí vai começar a ficar sem forma e vazio. Talvez você conhece alguém que vive uma vida sem forma e vazia. Talvez você conhece alguém por aí que ande falando que a vida não faz mais sentido, que não tem mais felicidade, que não sente mais prazer em nada, que não quer mais viver, que quer ficar só, que prefere se trancar num quarto e esperar o tempo passar. Por quê? Porque essa pessoa vive uma vida vazia. A terra aqui, ela está sem forma e vazia, mas ela não está vazia porque ela está sem forma, não. Ela é vazia, por isso ela é sem forma. Porque quando eu levo uma vida vazia, quando eu levo uma vida só, quando eu levo uma vida sem Jesus, sem o Espírito Santo, sem Deus pra preencher o vazio que há em mim, nada mais na minha vida faz sentido. Uma tristeza começa a tomar conta do meu coração, uma emoção começa a tomar conta do meu ser, e eu vejo que parece que viver não tem mais sentido, não tem mais solução. Parece que aquilo virou rotina, porque as pessoas vivem uma vida vazia, não acham graça em mais nada, não tem mais prazer em se relacionar, não tem mais prazer em vir pra igreja, não tem mais prazer em fazer mais nada, porque a vida está vazia. Só tem uma pessoa que pode preencher esse vazio que está dentro de você. O nome dessa pessoa é Jesus. Eu costumo dizer que o vazio que tem em nós, quando nós estamos fora dos caminhos do Senhor, o vazio que há dentro de nós, ele é do tamanho de Deus, por isso só Deus pode preencher. Você pode procurar riqueza, você não vai conseguir preencher o seu vazio com a riqueza, porque uma hora a riqueza vai acabar. Você pode procurar ter todos os bens materiais desta terra, mas esses bens materiais, não vão conseguir preencher o vazio que está dentro de você, porque os bens materiais, eles são passageiros. Mas tem algo que se você preencher o teu coração, a traça e a ferrugem não comem. É o tesouro no céu, é a sua salvação. E você só consegue isso através da palavra. Você só consegue isso através de Jesus Cristo. Sem Jesus não tem salvação. Sem Jesus é uma vida vazia. Sem Jesus é uma vida sem sentido. Sem Jesus é uma vida de tristeza, é uma vida de amargura, é uma vida de solidão. Nessa noite o Espírito Santo está pairando sobre a tua casa e Ele vai te visitar onde você estiver. Ele está procurando você encher. Ele está procurando você para encher o teu coração com a tua presença, encher o teu coração de alegria, de gozo, de paz. Quantas pessoas nessa hora, talvez até você que me assiste, passa o dia todo trabalhando, quando chega em casa à noite e não consegue dormir. Sempre preocupado. Mas nessa noite o Espírito Santo vai visitar você. Talvez você esteja vendo este vídeo de manhã, ou à tarde, ou no seu trabalho, mas onde quer que você esteja, o Espírito Santo irá pairar sobre a tua vida e você vai começar a sentir a paz. Você vai começar a sentir uma nova força entrando por dentro de você e você vai ter força para lutar e você vai se encher da presença do Senhor. Porque é isso que nos sustenta. Nós somos movidos pela presença do Senhor. Quem éramos nós sem a presença de Deus em nossas vidas? Éramos pessoas pecadoras, éramos pessoas perdidas, sem nenhuma perspectiva de vida. Olhavam para nós e diziam, isso aí não passa de amanhã, mas a partir do momento que nós somos cheios do Espírito Santo, que o Espírito Santo começa a habitar em nossa vida, aí tudo se torna diferente, tudo se torna mais lindo. E olha a situação disso. Olha a situação dessa terra aqui no início. Parece a situação da terra no dia de hoje. Parece a situação das pessoas nos dias de hoje. É incrível como que um texto tão antigo vai nos revelar tanta coisa. Parece que eu vejo pessoas com o coração vazio procurando preencher com droga, com álcool, mas não foi para isso que o Senhor te criou. Ele criou você para ser templo e morada do Espírito Santo, para ser cheio da presença dEle. Ele criou você para estar aqui nos braços dEle, debaixo do cuidado, no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente. Ele criou você para estar perto dEle, por isso Ele te tem como um filho. O Senhor está aí, meu irmão, para você. Ele está de braços abertos te esperando. Aí, olha só, a palavra vai dizer que havia trevas sobre a face do abismo. Olha para você ver como que é uma vida vazia, como que é uma terra vazia, como que é um coração vazio. As coisas começam a piorar. Agora, esta terra que estava sem forma e vazia, agora ela se encontra em trevas. Você sabe quando você deita a tua cabeça e você não vê mais solução? Você não consegue achar saída? Você procura uma forma de sair da situação onde você está, mas parece que os seus olhos estão vendados? Mas essa situação, ela só vai durar até você ter um encontro verdadeiro com Jesus. Tinha um cego na Bíblia que ele teve um encontro com Jesus e foi o último dia da vida dele que ele andou em cegueira, que ele andou nas trevas. A partir do momento que ele teve um encontro com Jesus, ele viu a luz e o primeiro rosto que ele viu foi o rosto de Jesus. E eu convido você, ainda hoje, ainda nesta hora, a buscar este Jesus que vai tirar todas as trevas do teu caminho, que vai tirar todo o abismo, tudo aquilo que causa separação entre você e Jesus, o Senhor vai tirar. O Espírito Santo, ele quer fazer uma obra na tua vida. Jesus, ele quer fazer uma obra na tua vida. Deus quer fazer uma obra na tua vida. Chega de viver uma vida vazia, sem sentido, uma vida só, uma vida de solidão. Deus está aqui, Deus está aí, Deus está esperando você tomar uma decisão diante dessa situação que provavelmente você possa estar passando. O que eu tenho para dizer nesta noite para você é que o Espírito Santo vai pairar sobre a tua vida e você vai encontrar um refrigério, um refrigério para a tua vida. Mas você tem que se apegar com Jesus. Você tem que procurar se encher da palavra, se encher do Espírito Santo, se encher da presença de Deus. Só assim o ser humano vai para frente. Só assim o ser humano vai encontrar saída. Só assim o ser humano vai conseguir sair de todos os problemas. Essa é a mensagem que eu tenho para você. Deus te abençoe e até a próxima. E aí E aí